O que é o ponto M? Oito, ele está pulando de dois em dois? Está ou não está? Então se eu der mais dois pulos, esse camarada aqui é qual? Menos 0,7. Se eu não, você poderia somar e dividir por dois. Mas olha só, se aqui é 0,7 negativo e aqui é 0,6 negativo, qual camarada será que está aqui, hein? Menos 0,65. Se não entendeu nada, você poderia ter colocado um 0 aqui, um 0 aqui, um 0 aqui, um 0 aqui, um 0 aqui. Qual é o número que está no meio de 60 e 70? 65. Se não quisesse ter colocado o 0 ali, você poderia ter feito assim, um ponto, 0,6, menos o outro ponto, menos 0,7. Isso aqui tem o quê? Quanto é que vai dar isso aqui? 0,1. 0,1 dividido por 2. Multiplica aqui por 10. Então multiplica aqui por 10. Quanto é que dá 1 dividido por 20? Pode? Agora pode. 0,05. É ou não é? Então você tem o número... Opa! Era assim, né? Você tem o número... E você vai fazer o quê? O que você vai fazer? Menos 0,05. Vai dar quanto isso aqui? 0,6. 0,05. Se os sinais são iguais, eu vou somar os números. Somando os números... E aí, o sinal do maior... Deu certo ou não deu? Isso aqui é muito complicado, não é não? É. Dava para você ter enxergado assim? 0,60, 0,70, 1,6, 0,65? Sim. Qual é a resposta correta? Sim. Letra C. É fácil ou não é? É. Vamos para a próxima. E aí, vamos lá.